Morreu, atenção, peraí, peraí, essa história aqui é... Gente, morreu aos 91 anos o homem que fundou a revista Playboy. É o maior Playboy de todos os tempos, Hulk Hefner. Ele tinha um harem de jovens loiras em casa e ele dizia que nunca iria crescer. Ele é o maior fanfarrão de todos os tempos, só que ele morreu e viveu bem, né? 91 anos. Tem uma expressão que eu li hoje que diz assim, morreu como todos e viveu como ninguém. Olha! É verdade, um milionário morreu lá na mansão dele, né? Lá em Los Angeles. Não é só grana não, né? Morreu de causas naturais. É, só que não é só grana não. Agora eu vou falar por que o Lombardi está dizendo isso. Porque ele mantinha um harem de jovens loiras, totalizando até sete mulheres. Algumas vezes chegava a sete mulheres na lendária mansão dele na Playboy. Teve até um reality show mostrando isso. Só que aí ele deu uma entrevista, quando ele tinha 82 anos, ele deu uma entrevista para a CNN dizendo assim, eu nunca vou crescer. Ele é meio... Eu não entendi o que ele falou isso. E a revista foi publicada no mundo inteiro, né? A Playboy foi lançada em 1953. A primeira edição teve a capa, o maior símbolo sexual da época, que era a Marilyn Monroe. E a Playboy chegou a vender sete milhões de cópias por mês. Era um sucesso, né? É, agora que a internet deu uma diminuída, né? Ah, sim. Ô, Lombardi, qual foi a frase que você ouviu? Morreu como todos e viveu como ninguém. Você sabe o que eu quero ouvir no meu velório? Por quê? Eu acho que ele está se mexendo. Eu acho que ele está se mexendo. Eu acho que ele está se mexendo. Eu acho que ele está se mexendo.